Ó, um crime, deixa eu falar coisa séria agora, um crime bárbaro contra uma idosa chocou os moradores de Campo Belo, no sul de Minas. A dona Hélia Ferreira, de 78 anos, foi encontrada morta dentro de casa. Ela foi encontrada pelas netas dela, ela estava dentro da casa dela. O corpo apresentava sinais de estrangulamento e foi encontrado ontem. Mas a suspeita é que a idosa tenha sido morta entre segunda e terça-feira. O caso está sendo tratado como latrocínio, já que uma quantia em dinheiro que ela guardava em casa não foi encontrada. Um suspeito chegou a ser detido. Vamos ver os detalhes na reportagem da Lúcia Ribeiro. Balança aí. Hélia Ferreira, de 78 anos, foi sepultada na manhã desta quinta-feira no cemitério do Alto das Mercês, em Campo Belo, no sul de Minas. Na noite desta quarta-feira, ela foi encontrada morta dentro da casa dela. Foram as netas da idosa que encontraram o corpo e chamaram a polícia. Segundo a PM, a suspeita é que a idosa tenha sido morta entre segunda e terça-feira, já que ao ser encontrado, o corpo apresentava sinais de decomposição e também tinha mau cheiro. Ainda segundo os policiais, a vítima estava na cama, ela estava sem roupa e também tinha sinais de agressão por todo o corpo, principalmente no rosto e também sinais de estrangulamento. Ainda segundo a polícia, havia muito sangue no chão da cozinha e do quarto da vítima. As chaves da casa não foram encontradas. A suspeita é que elas tenham sido levadas pelo agressor que trancou o imóvel antes de fugir. Ainda de acordo com a PM, todos os indícios já apontavam para um possível latrocínio, já que o dinheiro que a idosa tinha guardado em casa, cerca de R$ 2.800, não foi encontrado. Diante de depoimentos de testemunhas e vizinhos, a polícia chegou até o principal suspeito, que inclusive mora perto da casa da idosa. Com ele, a PM apreendeu um cachimbo e duas pedras de craque. O homem foi conduzido à delegacia, onde ficou à disposição da justiça. A polícia informou ainda que o suspeito foi levado para a unidade de pronto atendimento, onde realizou o exame de corpo delito. No corpo do homem foram encontrados diversos sinais de arranhões. Cabe agora à polícia civil investigar e concluir o inquérito.